O prazo para as inscrições ao processo seletivo do programa Lesc Inclusiva foi prorrogado. Agora será possível participar da seleção até o dia 12 de novembro. O programa seleciona pessoas com deficiência para estágio em setores da Assembleia Legislativa desde 2013. Agora são 20 as vagas disponíveis e os interessados devem procurar o Centro de Integração Empresa-Escola em Florianópolis. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das oito da manhã até às cinco da tarde. Para disputar uma das vagas disponíveis, o candidato tem que comprovar por laudo médico sua deficiência e estar matriculado no ensino regular médio, técnico ou superior. A seleção dos estagiários é feita por uma comissão interinstitucional formada por representantes do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Alesc e da Fundação Catarinense de Educação Especial. O período de estágio é de um ano, podendo ser renovado por mais um ano, com cargo horário de quatro horas diárias e 20 horas semanais, com funções compatíveis com as atividades escolares dos participantes. A remuneração para quem tem nível superior é de R$ 950,00 de auxílio Bolsa, além de R$ 150,00 de auxílio Transporte e R$ 600,00 auxílio Alimentação. Para o nível médio, os valores são de R$ 650,00 de auxílio Bolsa, auxílio Transporte R$ 150,00, alimentação R$ 600,00. Para participar, o candidato deverá entregar ficha de inscrição preenchida, comprovante de matrícula, cópia do RG, CPF, comprovante de residência e laudo com diagnóstico. A lista com o nome dos aprovados será divulgada no site do CIE. A lista com o nome dos aprovados será divulgada no site do CIE. A lista com o nome dos aprovados será divulgada no site do CIE. A lista com o nome dos aprovados será divulgada no site do CIE. Obrigado.